A nova M4A1S Fade, nova K, a Alp Semic, a M4A1S Vaporwave, todas essas lindas skins do arsenal que você pega no CS2. Agora você pode pegar também aqui no Keydrop, eles não ficaram pra trás não, e as novas caixas que vão sendo lançadas aqui no Keydrop, todas vão conter também essas novas skins lindíssimas do CS2. Bom, já gastei umas 500 estrelas no passo do CS2, pretendo gastar pelo menos mais 500. Quero inclusive fazer uma comparação, abrindo caixas no Keydrop versus abrindo coleções de skins, que são praticamente caixas, no arsenal, no passe do CS2. Se você apoia um vídeo desse, abrindo um pouquinho no Keydrop, abrindo um pouquinho no CS2, deixa um like nesse vídeo. Eu só tô sem estrela mesmo no CS2, senão eu até gastava nesse momento, mas como eu tô acumulando 200 em 200 pra fazer vídeo, eu não vou ficar gastando agora. Porém fiz um depósito de mais 7 mil aqui no Keydrop, peguei o bonuzinho usando meu cupom login, que você também pode pegar usando o link aí na descrição. E a gente vai abrir novamente essas caixas, mas hoje eu quero tirar alguma skin decente daqui. Alguma skin nova, se for boa, eu quero. Eu queria muito a M4S Faper Wave, vou falar bem a real. No final do vídeo, pra ter aquele momento épico, eu vou abrir a caixa de 1.400 reais, que eu não consegui abrir a última vez que eu tava aqui no Keydrop, porque eu repei, e ela pode dropar até mesmo a Coward Lotus. Tem aqui no meio também a M4S Fade, que eu também fico feliz se vier. Bom, vou selecionar as melhores caixas pra fazer batalhas. Essa daqui com certeza vai porque dropa Vapor Wave. Essa daqui de 40 reais vai também porque dropa a Cabine Monster. Essa daqui pode dropar a M4 Fade. Mais chances de M4 e AK. Então agora é só a gente criar uma batalha com essas caixas que eu selecionei que podem dropar as skins novas. E eu vou colocar aqui uma batalha contra dois bots. Vamos lá, só tô em dúvida se eu deixo no clássico ou no underdog. Como não é x1, eu vou deixar no underdog, acho que dá mais certo. Bora lá então, cara. Batalhazinha de caixa nova que dropa skin nova. E não é na Valve, onde eu sempre tenho azar. Vamos lá, vamos lá. Que drop, pelo amor. Pelo amor. Me ajuda nessa. Preciso ter sorte. Opa, bicha de golzinha ali. Tá forte. A gente tá no modo underdog, então eu quero que os bots dropem skins caras. Essa é a minha vantagem. E no momento, eu tô ganhando. Duas AKsinhas pros bots, legal. Quero ver qual que vai ser a primeira skin nova que vai passar aqui na tela, velho. Hum, essa M4 que eu dropei pode me complicar, mas vamos pro finalzinho da batalha. Caixas um pouco mais caras, então podem vir skins melhores. E a penúltima caixa. Uma caixa de 120 pila. Não. Aqui eu repei. Aqui já era. O que eu devia ter feito na primeira batalha era ter deixado no modo clássico que eu ganhava. Mas agora eu coloquei de novo um underdog contra três bots e com mais caixas. Vamos nessa. Vamos lá, ainda não tô vencendo essa batalha, mas eu tô bem classificado aqui, putz. Não acredito. Vou só falar isso que eu dropei uma ALG. Cara, não podia ter dropado ela. Opa! A casinha, a ALP. Vamos ver. Tá chegando nas caixas melhores. Isso! Boa! Boa, boa! Tamo ganhando, velho. Só mantém. Nossa, essa MAC não foi boa. Perdemos pro bot por um real. Isso, velho. Recuperamos. Primeira posição. Duas caixas boas. Vamos ver. Hum, dropei uma Zimov. Aqui já era pra mim de novo. Caraca, que azar, velho. Um drop errado. Outro drop muito bom. Eu vou mudar um pouco a minha estratégia e eu vou focar um pouquinho nessa caixa. Que é a que tem uns drops um pouco melhores e é um pouco mais cara. Mas eu vou fazer um X1 com bot. Aproveitar essa sorte que eu tô dando, que eu só dropo skins boas e sempre nessa caixa aí, velho. Isso, mano. Começamos muito bem. Caixa boa. Caixa boa. Vamos lá. Não, velho. Ele dropou a Glock Axia. A Glock Nova. Ela é muito cara. Tá calculando 350 reais pelo valor da Steam. Isso. A casinha fez eu melhorar. Recuperei um pouco. Tem mais três caixas. Boa. Essa AK é muito boa. Agora eu preciso de uma skin nova, velho. Vamos, 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 vamos. Puts, aquela famas é bem cara. Tamo ganhando ainda. Tamo com 100 reais de vantagem. E vamos pra última caixa. 5-7 versus AK. Levamos essa pra casa. Boa. Peguei uma Glock Axia. Só que ela é Minimal Air. Eu preferia se ela viesse em Factory New, velho. Ó, cheguei aqui no Upgrader. Meu Deus, essa Butterfly e essa M9 aqui tá me chamando. Eu queria só ver se tem. Ah, não tem ainda, cara. Não tem ainda pra fazer upgrade. Ok, ok. Mas, talvez dá pra gente pegar na própria caixa. Essa Glock In Factory New. Bom, de volta pras batalhas. Achamos as minhas caixas da sorte. E vamos continuar nelas. Essa daqui também acho que eu vou ganhar alguma coisa boa. A Sally. Eu vou colocar um Underdogzinho, vai. O foco é pegar skins novas. E o que eu queria, de verdade, é ver aqui no que drop uma das skins raras que eu não consegui ver na Valve. Tipo uma M4, né? A Vaporwave. Ou a Fade. Ia ser bem interessante se eu conseguisse pegar uma dessas skins. A gente vai ter que abrir bastante caixa. Tô sentindo. Mas vamos lá. Vamos continuar. Ó, tô vencendo essa batalha aqui. Vamos fazer um pouco de banco, um pouco de lucro. Pelo menos milão de lucro aqui pra quem ganhar essa batalha. Isso eu tenho certeza. Bora, bora, bora. Vai dropar coisa boa agora nessas duas. Hum... Deixa eu ver. Foi bom pra mim? Não. Caraca, 115 reais de sacar, velho. Como tomar o Underdog foi ruim. E... Nossa! Que beleza! Ok. Não deu mil reais? Tá tudo bem. Mas deu 850 de lucro. Eu vou continuar fazendo batalhas com essa caixa da Sally que pode vir a M4, 1S Fade. E essa caixa do Ethan que pode vir a Vaporwave. Vamos de X1 novamente. Eu acredito que eu posso dropar alguma coisa boa aqui. Bora. Acredito no meu potencial. Uma dessas M4, 1S pode ser minha, cara. Eu quero. Eu quero jogar com skin nova, mano. Bora. Eu não tive coragem ainda de comprar essas skins. E eu tava tentando dar sorte com as estrelas. Mas agora eu vou tentar dar sorte aqui no que drop. E bora. As batalhas estão do meu lado. Ó, tamo vencendo por muito pouco, mas tamo vencendo. Hum... Caraca, essa P2 mil aí tá cara. Agora a gente vai passar pra caixa um pouquinho melhor. Boa, P90. Tamo vencendo. Ó, eu quero que venha drop bom nessas duas últimas caixas. Pra desempatar isso aqui. Tá apertado, velho. Vamos. Puts. Puts. Só se eu dropear uma coisa muito boa agora. Nossa, que raiva, velho. Que nojo desse bot. Essa batalha aqui promete, velho. Começamos já com o Glock Axie, a Minimoware lá na direita. Isso foi bom demais pra mim, que tá no modo Underdog. Digo o Printstream aqui no meio. Caraca, gastei um pouquinho mais nessa batalha aqui. Mas ela tá recompensando, velho. Já tá pagando. Chama. Já tá dando mil reais. Vamos que vamos. Tô ganhando com uma vantagem boa. Eu só não posso estragar essa vantagem dropando uma skin nova, que é o que tá valendo mais aqui, velho. Três caixas, galera. Tá bom. Mi 4, barata. Será que vai vir alguma das novas aí? Uma Vaporwave. Printstream. Caraca, velho. Que isso? Minimoware agora. Beleza. Aqui, sossegou. Vaporwave, mano. Não acredito, velho. Dropou a skin nova na batalha que eu venci. Filho de Tested. Não acredito que é Filho de Tested. Por que que não veio outro float, velho? Galera, pedi a skin aqui pro meu inventário, velho. É bem recente o passe de batalha. Mas o que drop, os caras tão trabalhando rápido aqui, mano. Já tá disponível isso daqui. Enquanto não chega a minha M4-1S Vaporwave, eu vou abrir a caixa que eu prometi de 1.436 reais. Aqui a gente pode ganhar a Coward Lotus, M4-1S Fade. Tem uma Talon Ruby ali, uma Boneta Emerald e várias outras skins maneiras. Bom, vamos lá. Nossa, 1.400 reais de uma vez numa caixa. É, meus amigos. É caro. Vamos lá, então. 3, 2, 1. Me desejem sorte que venha um drop bom aqui. E bora, caixinha. Não me decepcione, velho. Por favor. Uma faca, uma faca, uma faca. Hum, 1.578 essa Alpe? Como assim? Pô, até que não tá tão ruim. Eu tava começando a vender as outras skins aqui já. Vou deixar no meu inventário só essa Alpe e essa Vaporwave. E vou tentar pegar essa Vaporwave aqui. Essas outras skins a gente pode tacar em um upgrade, velho. Vamos ver o quê. Bom, posso tentar transformar um monte de skins em uma faquinha só. 64% de chance. Tá tranquilo essa chance. Eu confio. Vamos lá. Profit de quinhentão. 3, 2, 1. E tome. Atualizaçãozinha. Upgrade. Feito com sucesso. Boa. Então tá beleza. Peguei três skinszinhas legais aqui. Temos mais um monte de grana. E a gente volta em breve pra tentar pegar outras skins maneiras aqui no K-Drop. Agora, eu quero a minha M4S Vaporwave. E tá no meu inventário M4S Vaporwave. Veio com um visual bem limpo. Mesmo sendo um fio de testa, ela tá bem legal. E particularmente eu achei esse skin game muito bonita. Deixa o like nesse vídeo se você quer ver eu voltar no K-Drop pra pegar outra skin nova pro meu inventário. E a gente se vê na próxima. Tamo junto. Falou.